É, eu quero saber também se sabem fazer massagem Ah, boa pergunta Sim, 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 mais ou menos Sim, 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 todos têm a mão de veludo Todos fazem uma massagem, gostam de fazer Ó, você gosta de massagem, Carol? Eu amo, amo massagem Nossa, o que eu mais sinto falta de namorar é ter alguém pra fazer massagem É